Profissões do futuro. Parte 3. Explorando as carreiras que moldarão o amanhã. Olá pessoal, bem-vindos de volta. Se você já está acompanhando os vídeos anteriores sobre as profissões do futuro, está prestes a mergulhar ainda mais fundo nesse universo de oportunidades emocionantes. Hoje, continuamos nossa jornada pelas carreiras que estão prontas para decolar, trazendo mais 10 profissões que irão dominar o cenário nos próximos anos. Se você está ansioso para descobrir como se preparar para as mudanças do mercado de trabalho e desbravar as novas profissões do futuro, não saia daí. Se você está empolgado para conhecer as carreiras que irão transformar o mundo do trabalho, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E se você está pronto para moldar o seu próprio futuro profissional, continue assistindo. Advogado Tributário Vamos começar com um profissional indispensável para lidar com a complexa legislação tributária. O advogado tributário terá um papel crucial no cenário econômico, enfrentando as mudanças constantes e assegurando o cumprimento das obrigações fiscais. Fazendeiro Vertical Já imaginou cultivar vegetais em prédios e terraços? Os fazendeiros verticais estão trazendo a agricultura para as cidades, criando verdadeiros oásis verdes em meio ao concreto. Uma tendência que promete revolucionar a produção de alimentos. Perito Forense Digital Com o aumento dos crimes cibernéticos, os peritos forenses digitais terão um papel fundamental na identificação e rastreamento desses delitos. Uma carreira em alta demanda, atendendo tanto órgãos governamentais como empresas privadas. Fiscal de Mudanças Climáticas A preocupação com o meio ambiente só cresce e os fiscais de mudanças climáticas serão responsáveis por regulamentar e controlar as intervenções que afetam os padrões climáticos, garantindo a sustentabilidade do planeta. E aí, pessoal? Vocês estão gostando dessa viagem pelas profissões do futuro? Deixe um like se alguma dessas carreiras já te chamou a atenção e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam se preparar para os desafios e oportunidades do amanhã. Professor de Mandarim Com a ascensão da China como potência global, o mandarim está se tornando um idioma cada vez mais importante. Os professores de mandarim serão guias nessa jornada linguística, conectando culturas e oportunidades. Desenvolvedor de veículos alternativos Os veículos sustentáveis estão conquistando espaço e os desenvolvedores de veículos alternativos serão os responsáveis por criar as próximas gerações de locomoção, contribuindo para um mundo mais limpo e eficiente. Walker Talker Lembra do filme Her? A interação humano-máquina está evoluindo e os Walker Talker serão aqueles que oferecerão companhia e empatia para pessoas solitárias em uma era de conexões virtuais profundas. Está cada vez mais empolgante, não é mesmo? Compartilhe nos comentários qual dessas profissões mais te surpreendeu e qual você acha que se encaixaria melhor no seu perfil. E claro, continue assistindo, pois ainda temos mais algumas carreiras incríveis para revelar. Gerentes de herança Com a mudança de padrões familiares, os gerentes de herança terão um papel delicado e importante em administrar os bens de indivíduos sem herdeiros diretos, garantindo que seus recursos sejam direcionados de acordo com suas escolhas. Condutor de drones Os drones estão cada vez mais presentes em diversas áreas, desde segurança até logística. Os condutores de drones serão os pilotos dessa revolução tecnológica, controlando esses dispositivos inteligentes em um mundo em transformação. Especulador de moedas alternativas Com as moedas virtuais em ascensão, os especuladores de moedas alternativas serão os especialistas que estudarão esse novo setor da economia, contribuindo para a compreensão e crescimento desse mercado. E assim, encerramos mais um capítulo sobre as profissões do futuro. Não deixe de assistir a parte 4 dessa série. Compartilhe esse conhecimento com seus amigos e familiares para que todos possam se preparar para o futuro do trabalho. Até a próxima!